E o bem? Pouquinho? Aqui em lá. Preparou? 1. Finaliza 1. 2. Finaliza 2. 3. Finaliza 3. 4. Finaliza 4. 5. Finaliza 5. 6. Finaliza 6. 7. Finaliza 7. 8. Finaliza 8. 9. Finaliza 9. 10. Finaliza 10. 11. Finaliza 11. Mais uma vez. E o bem? Pouquinho? Aqui em lá. Preparou? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11, mais uma vez, Yubei, Pukyun, Kim Lai, preparou, 1, finaliza 1, 2, finaliza 2, 3, finaliza 3, 4, finaliza 4, 5, finaliza 5, 6, 6, finaliza 6, 7, finaliza 7, 8, finaliza 8, 9, finaliza 9, 10, finaliza 10, 11, finaliza 11. Se quiser aprender mais, vai lá no Anório Flix, lá tem mais de 500 vídeo-aulas ensinando passo a passo cada movimento.